Preste atenção, eu não posso deter o que está vindo para você, só você pode fazer isso. Oxe, claro, deixe vir, pois venha, cadê minha pencheira, meu Deus, estou cego, não sei onde está a pencheira. Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, galera, seguinte. Hoje trago um vídeo aqui totalmente diferente do que eu já vim fazendo aqui no YouTube. Como vocês sabem, para quem viu a nossa live lá do Unbox, mostrando o celular e o presentinho que a GearBest mandou, a GearBest enviou esse óculos VR aqui para a gente, para o canal. Eu queria muito trazer, sempre quis trazer jogos com a tecnologia de realidade virtual aqui para o canal, mas eu não tinha condição de ter um equipamento assim e a GearBest deu uma ajuda, como ela sempre anda, ajudando o canal aqui. Quem também quiser adquirir um óculos VR assim como esse, é só comprar no link aqui na descrição. É o primeiro link, ele está custando 33 dólares apenas, bem baratinho, apenas 33 dólares. E vamos conferir, vamos testar ele aqui. Eu vou jogar o jogo do Sobrenatural, que foi um jogo feito para anunciar o filme. Eu ainda não brinquei, é a primeira vez, eu quero ter uma experiência aqui única com vocês. E vamos enrolar muito não, cara. Vamos bater recorde de like aí, quero ver mil joinhas nesse vídeo. Essa é a meta, eu tenho certeza que com sua ajuda iremos bater essa meta, beleza? Agora chega em enrolação, vamos colocar esse óculos aqui e vamos conferir esse game. Ok, molecada, já estamos aqui. Estou vendo uma porta ali com a luz e o nome Sobrenatural. Esse daqui com certeza é o menu. Tem aqui o botãozinho iniciar, vamos iniciar esse aqui, cara. Peraí, está tudo preto? Era para ficar assim mesmo? Opa! A porta está abrindo. Vamos entrar, né? Tem alguém ali na janela, é impressão minha, rapaz. Vala meu Deus do céu. Está amarrado. Ok, ruim casa. Você está pronto para ouvir isso, mas não podemos perder tempo no preparando você. Você está vulnerável aqui. Eu vulnerável? Quando você saiu do seu corpo, deixou para trás um recipiente vazio. Eu saio do meu corpo. Usar você como portal para a luz e uma chance para viver de novo. Não, não, negócio de portal, ninguém vai entrar dentro de mim, não. Que viadagem é essa, rapaz? Opa! Teve algum barulho aqui. Está arreprendido. É rápido. Pega uma vassoura, rapaz. Os mortos, elas existem nas trevas. Um lugar além do nosso é compreensão física do mundo como ele é. Estou entendendo. Eu sou o mais distante. E precisava mesmo dessa vela aí, senhora? Por que você está aqui, eles podem te farejar e eles querem você. Então, botar um chip em mim, porque eu não contei a ninguém que eu vim aqui. Não respire. Eles estão vindo. Vá lá, amiga. Quem quebrou o prato da dona Maria, rapaz? São as palavras. Eles querem o que você quer. Eu quero dinheiro. Muito dinheiro. Minha alma. Gente, não vale nada, rapaz. Tanta coisa boa no mundo, ela quer logo minha alma. Eles estão aqui. Deixa eu vir. Pois venha. Sai eu daqui. Vai embora mesmo da casa. Olha lá na janela. Ei, rapaz. Ué. Deixa eu... Caiu, está deslutrido. Você, Nesse, preste atenção. Beleza, venha. Eu não posso deter o que está vindo para você. Só você pode fazer isso. Claro, deixa eu vir. Pois venha. Cadê minha pencheira? Meu Deus, estou cego, não sei onde está a pencheira. Pois venha. Se você evocar um dos mortos, todos poderão me ouvir. Eita, porra. Você deve evocar os vivos. Só os vivos podem levar você. Então, eu invoco o Goku. Vem aqui, meu filho, me ajudar. Que negócio está feio. Eu sempre queria saber. Sangue de Adájio tem poder. Me diga, meu amigo. Tem umas coisas meio escuras aqui. Eu não estou vendo muita coisa. Queridos Pai, minha Nossa Senhora. Vai de reto, satanás. Vai de reto, capita. Pois eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. E aí, parou? Fala, meu Deus do céu. Pois venha. O que é isso? Está repreendido, em nome de Cristo. Sobrenatural, a origem. Fora e o além. Eita, expulsou de casa. Menino, o negócio é brabo. Vocês viram aqui? Cara, é muito maneiro. Eu curti bastante o Oculus VR. Tem outros jogos bacanas. Cara, tem até jogo de futebol para bater falta. Pênalti. Jogo de tiro. Ele também veio com controle, que eu não faço ideia onde é que ele está nesse momento. Tem um controle muito bacana. Alguns jogos precisam desse controle. Então, ele já veio com controle também. Esse é o óculos mais completo que tem no mercado. Ele já vem com o headset. Então, não precisa utilizar o meu. Eu tenho um ótimo headset, que é o da HyperX. Também o link para a compra dele está aqui na descrição desse vídeo. Só que não teve necessidade, cara. O headset desse óculos aqui é sensacional. É muito bom mesmo. Vocês não fazem ideia. E ele divide o barulho para os lados, que ele realmente está vindo, cara. O segundo barulho é da direita ou ele vem da esquerda. É ótimo esse headset. Esse óculos VR aqui é o melhor do mercado. Cara, eu quero trazer mais jogos assim para vocês aqui. Mais jogos de realidade virtual. Tem muito jogo bacana. Tem outros de terror também, que são ótimos. Pelas avaliações que eu vi na Play Store, quero baixar também e testar aqui no canal com vocês. Então, peço para a gente tentar bater a meta de like aí de mil joinha. Se conseguir chegar a isso, eu irei gravar mais vídeos com esse óculos aqui para o canal. Aqui no Brasil, comprando pelo Mercado Livre, você ia pagar quase 300 reais em um óculos como esse. Já na GearBest, ele sai três vezes mais barato. Só lembrando que o link está aqui na descrição desse vídeo logo abaixo e no comentário também fixado a essa publicação. Então é isso, jovens. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!